A cena foi gravada por uma câmera de segurança. O menino sai de casa por um portão e tenta conter o carro do pai que deixa a garagem. Ele é atropelado e vai para debaixo do veículo. A impressão é de que a roda traseira passa em cima dele. O pai desce do carro apavorado. Ele gritou. De ele gritar, eu sustei na misericórdia, matei meu filho. Fiquei meio pacta, meio bobada. Mas quando eu entrei dentro do carro, ele já pediu uma madeira. Aí eu tirei o peito para ele e ele já deu uma acalmada. A mãe só percebeu a gravidade da situação quando viu as cenas gravadas. Chorei e falei assim, oh meu Deus, só um milagre mesmo ter salvado meu filho. O Heitor foi trazido pelos pais para essa unidade de pronto atendimento em Inhumas. E daqui é encaminhado a um grande hospital de Goiânia. Depois de vários exames, a boa surpresa. O menino teve apenas um arranhão no pé. Ele já brinca em casa com o irmão mais velho. Nem de longe parece que há dois dias passou por uma situação assustadora. A gente fica meio assustado na hora. Eu fiquei sem dormir, né? Passou a noite sem dormir, pensando naquela cena, né? Mas Deus, realmente, ele existe. Depois do susto, uma lição. Portão aberto jamais. Trancado. 24 horas trancado.